Tem uma preocupação sobre o aumento do número de mortes. Em 24 horas, 489 mortes registradas por Covid-19. O aumento dos casos nessas últimas semanas elevou o número de mortes que vinha caindo. Com isso, a doença voltou a ser a principal causa de morte no Brasil. Esse fato não ocorria desde meados de outubro. O número de mortes em 24 horas também foi o maior desde novembro do ano passado. Segundo os dados dos cartórios de registro civil, a semana encerrada no último sábado teve 1.976 mortes por Covid-19. Esse número é 53% maior do que as mortes por AVC que lideraram esse número de mortes no país entre o final de outubro e o início de janeiro. Então, quer dizer, Covid voltou a superar o AVC que era a principal causa de morte. E a gente vê aí essa preocupação, o número de contaminações aumentando. Como frear isso, doutor Vecina? Quer dizer, é momento de discutir, volta de restrição, de circulação de pessoas. Como frear essas mortes? A gente não quer voltar a ver a disparada de mortes por Covid-19 no país. Nós não veremos a disparada de mortes por Covid-19 no país, eu tenho certeza. Veja, eu tenho acompanhado bastante a movimentação dos hospitais, particularmente dos hospitais que têm uma condição melhor de funcionamento, que são os hospitais de escola. E o que eu vejo é que os médicos, os profissionais de saúde, estão se defrontando com muitos diagnósticos surpreendentes. Surpreendentes no sentido de que a pessoa interna teve um AVC, porque teve um parto, porque está com uma pneumonia, enfim, alguma doença, e ao internar, faz o teste Covid-19 e é um Covid-19 assintomático. Ele internou por quê? Ele internou por causa de uma doença base, mas ele está com Covid-19, embora assintomático. A capacidade de espalhamento da Covid-19 com a variante Ômicron é muito rápida. é absurdamente elevada. Então, nós estamos tendo um crescimento imenso de casos e isso está levando muita gente para o hospital, principalmente aqueles que têm comorbidade. Então, a pessoa tem uma doença de base, essa doença de base está mais ou menos equilibrada, de repente a pessoa pega a Covid e ela desequilibra do ponto de vista clínico e acaba tendo uma internação. Nessa internação se faz o diagnóstico de Covid. Então, tem uma parte da explicação, é essa. É uma doença de base que ficou grave e é por isso que a pessoa se interna. Ela não se internou por causa da Covid. Se morrer, o diagnóstico principal vai levar em conta a Covid, mas é o desequilíbrio de uma diabetes, de uma hipertensão, de uma doença imunológica que participou, importantemente, dessa doença e da morte. Então, nós vamos ver um crescimento do número de mortes nos próximos dias. É inevitável, porque o número de casos vai crescer, continua. Nós não temos nenhum sinal de que esse crescimento, que é um crescimento vertiginoso, nós não temos nenhum sinal de que ele começa a cair ainda, como nos outros países. Mas, mais algumas semanas, ele deverá tender a cair. Por quê? Porque não tem mais quem pegar. Acabou o número de pessoas a serem infectadas. Nós vamos assistir a isso nas próximas semanas. Qual é a melhor posição que nós temos que ter? Na medida em que isso seja possível, não sair para não encontrar o vírus, porque se sair, irá encontrar o vírus e vai adoecer. Ou, assintomaticamente ou não, vai adoecer. Então, o que é importante nesse momento, eu não tenho a possibilidade de fazer lockdown, esse tipo de comportamento mais duro. E eu acho que não teria grande efeito pela capacidade de espalhamento do vírus. Todo mundo está muito arriscado a pegar se se expuser. Então, a melhor maneira de não se expor é ficando em casa, usando máscara o tempo todo e convivendo com pessoas que também ficam em casa. Porque se as pessoas com as quais você convive não ficarem em casa, dificilmente você vai escapar de pegar o vírus neste momento por causa da capacidade do vírus. Não vejo outra coisa a fazer.